Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Bom, estamos aqui hoje, Camite, Pedro e hoje gente, nós vamos escolher o nosso sofá Brasil, é isso mesmo Bom, o que que acontece? Deixa eu explicar pra vocês Semana retrasada, nós descemos, né, eu, Camille, Sofia, Manita, pra já dar uma pesquisada de valores, né Eu vou deixar pra vocês algumas imagens deste dia E esse preço você consegue fazer pra minha vista? Esse preço não tem custo não, se eu pagar no dinheiro Olha que lindo Uau Deixa eu ver Nossa Uau E o sofá é este aqui Mas parece que esse aqui tá maior do que o outro, não é? O cinza Esse é de suede, a cor é diferente, a cor é mais clara, o outro tá puxado mais pro cinza, né Esse tá mais pro bege Ai, meu Deus, que dúvida E o preço desse aqui é? E hoje, dia 4 de outubro, nós descemos pra dar mais uma pesquisada e possivelmente, possivelmente iremos comprar o sofá hoje, tá? Mas antes, clica no gostei, se você ainda, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos E se você quiser ficar mais pertinho da gente, é só me seguir no meu Instagram, kailagetsunderline Agora bora lá Esse valor é a vista Esse é o valor dele pra parcelar A vista A vista ele fica quanto? Nossa, grande ele, né? A vista ele sai 2,748 Você sabe quantos metros ele tem? Ele tem 2,90 Contando um do braço, um no outro E aberto, assim, das costas até aqui, 1,80 Nossa, ele é grandão, né? Nossa, esse também tá lindo, hein? Gostado, hein? Esse é o mesmo tamanho que aquele, né? Isso, o mesmo tamanho, o mesmo medido Nossa, e esse? Esse é de linho? Esse é de linho Esse qual que é o valor dele? 1,990? Isso Olha esse, no linho Esse é no linho 3,10 Quanto? 3,10 Uau 3,10 5 por 4, não é? Ai, eu queria tanto um de linho Eu vi um de linho na outra Só que era menor Era menor Esse aqui é a vista Você consegue fazer quanto pra nós? 2,115 Pra você, 2 2? Uau Oi, gente linda! Hoje já é outro dia Hoje é dia 6 Quarta-feira E acabaram de me ligar Dizendo que o sofá Já está quase chegando O entregador acabou de sair lá da loja, tá? Antes que eles cheguem Deixa eu passar algumas informações aqui pra vocês, tá bom? Primeiro ponto Eu sei que muita gente vai falar Taila, por que que tu não comprou o sofá pela internet? Pela internet você acharia valores mais, valores menores e tudo mais Mas, gente, como eu sigo, né? Como eu disse pra vocês Eu sigo muitos Instagrams de arquitetos, de ambientes e tal E uma das dicas que eles sempre passam É que sofá e cama não se compra pela internet Porque a gente precisa testar, se é confortável, deitar, né? Sentar e tudo mais Então, este foi o fato de eu ter comprado na loja física, tá bom? E como vocês podem ver no vídeo Eu pesquisei muito Fui em quase todas as lojas que vendiam sofá aqui na minha cidade E o lugar mais barato que eu encontrei foi essa última, tá, gente? Eu acabei que não gravando muito Porque a minha bateria acabou A intenção desse vídeo, além de mostrar, né? O sofá que eu escolhi pra minha casa É atualizar vocês Mostrar um pouquinho dos valores que estão os sofás aqui na minha cidade É legal pra você que vai comprar Já ter uma noção de preço, né? E é isso Eu vou esperar o sofá chegar E assim que o entregador chegar Eu mostro o dia pra vocês, tá bom? Ah, ninguém merece, né, moça? Mas e quando vocês vão entregar em prédio? O que é? Vai pé, né? Tá escarando esse jeito Vai, Tito? Vai, pega aqui Vou ver no judeado o produto, né? Mas ele tá bem embaladinho, não tá? Acheio de papelão Eu sei, viu, moço Eu sei, viu, moço Eu sei, viu, moço Sofá Brasil Esse foi um sofá que eu bati o olho E já disse Quero pra minha vida Olha que lindo, gente É o sofá retrátil, tá? É a metragem dele Eu vou deixar passando aqui pra vocês Porque eu não me lembro de cor, tá? Jóia? Ele é de linho Maravilhoso Acho que semana que vem Eu vou pedir pro rapaz Que faz higienização do sofá Dá uma boa limpada nele Porque fica na loja Todo mundo toca Pega pó Né? Então, semana que vem O rapaz Vem aqui Fazer a higienização dele Ó, gente Abri ele pra vocês verem, né? Ele é abertinho Ô, Camite Vem aqui deitar no sofá Pessoal, vê Bem grandão Bem espaçoso Né, Brasil? Aí aqui tem a seguragem Dá pra deitar mais Essa parte aqui dele E tal Ai, ficou top, gente Ela vai aprender ainda Viu? Mas, cara Olha que lindo Aí deitou Maravilhoso, né, gente? Nossa Ficou perfeito Gente Eu já estava me esquecendo Das almofadas Ó, ganhei duas Almofadas De brinde Tá? A gente poderia A gente podia escolher Lá na loja Qual a gente queria Aí essas aqui, gente Eram as mais bonitas Tá? Aí nós escolhemos essa Mas eu não sei Se eu vou deixar Elas aqui no sofá Tá? Ó Olha de longe Como é que ficou Não sei Eu achei meio perdidas Elas Aqui na sala Né? Não sei Mas deixa aí Por enquanto Uuuu Ai, nem acredita Que tem um sofá, Brasil? Bom Vamos às considerações Né? Deixa eu contar pra vocês É... A gente estava muito em dúvida Entre o sofá de suede E o de linho A minha preferência Sempre foi o de linho, né? Como eu já disse várias vezes Eu sigo muito arquiteto de ambiente E eles falam sempre do sofá de linho, né? Que é mais chique, né? Agora está super em alta O sofá de linho Principalmente também Pra quem tem renite, né? Asma Nós temos O linho Não junta tanto pó Quanto suede, né? É mais fácil pra manter É mais fácil pra limpar E além de ser lindo E chique E atemporal Então foi por este motivo Que eu escolhi este de linho O de suede, gente Ele era um pouco mais confortável, né? Confesso pra vocês Porém, eu acho que Essa foi a melhor escolha É... Cara Ficou perfeita aqui na minha sala Eu queria um branco, né? O mais claro, né? Foi um dos primeiros Que eu mostrei pra vocês Porém, nós somos em seis, né? Brasil E aqui temos crianças, adolescentes E eu tenho certeza Que eu iria, menina Me descabelar Não é mesmo? Ia ter o quê? Um negócio do estresse, né? Não põe o pé no sofá Tira o pé do sofá Não põe o pé no sofá Então, por este motivo Eu escolhi essa cor mais cinza Que combina com a casa Que combina com o ambiente Mais fácil de limpar Mais fácil de manter E eu gostei Conta aí pra mim nos comentários O que vocês acharam Se vocês gostaram Qual daqueles que eu mostrei Você mais gostou Qual você escolheria Deixa aqui nos comentários Que eu vou amar Aqui na sala Tá faltando pouco Tá faltando um aparador Que vai ficar lá naquela parede Lá Com o espelho em cima Perfeito Tá faltando também a cortina Que vai ficar aqui Maravilhosa Tá faltando Eu decorar Um painel da TV Que em breve Também precisamos Comprar uma TV Não é mesmo? A gente vai comprar Tem que mudar pra cá Né? E também tô pensando Em colocar Alguns quadros Ali naquela parede Pra... Porque eu acho Que a sala Precisa de uma cor Né? Tem muito cinza Aqui E é isso Continue acompanhando Os diários da reforma Não que a gente já passou Dessa época Vai ter diário da reforma A parte externa Mas agora É tipo diário da decoração Né? Eu vou ficando por aqui Me siga no meu Instagram O pessoal do Instagram Já viu alguns spoilers Então me siga lá E um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau